Música Palavra de vida eterna Evangelho de São Mateus capítulo 11 Versículos 28 a 30 Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados Sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim Porque sou manso e humilde de coração E vós encontrareis descanso Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve O grande Santo Agostinho comentando este Evangelho Diz uma coisa muito singela Você pode olhar um pássaro e imaginar Aquelas duas asas pesam no pássaro Você corta as asas, o pássaro não sai do chão O peso das asas serve para voar Muitas vezes reclamamos Das dificuldades Dos fardos da vida Não somos capazes de abraçar De acolher esses fardos que parecem pesos No entanto, quando nós os abraçamos Eles se transformam em asas Que nos levam a planejar pela vida Aprendendo a felicidade de voar Exatamente como Deus quer que todos nós façamos Tomar o jugo de Jesus é tomar o jugo do amor Tomar o seu fardo é transformar Toda a nossa vida em amor a Deus e amor ao próximo Resultado? Felicidade Realização plena Vida Que chega ao seu ponto mais importante De felicidade e de crescimento É a graça que nós queremos pedir a Deus Para a nossa vivência da palavra de Deus Que é a palavra de vida eterna